Nós somos essa luz de Jesus. Por onde você passar, você vai fazer diferença. Amém. Usa-me como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o amor. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o amor. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer lugar. Usa-me como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como ponte sobre as águas, como ponte sobre as águas, como ponte sobre os amos. E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Beije-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me, Senhor Transforma-me, Senhor E em sibe, Senhor E honra-me, Senhor Transforma-me 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 Entende-me e ousa-me, Senhor Como um parão que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um navio no deserto Como um peito aqui, acerta o palco Quero ser usado da maneira que te agradece Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, ousa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E ousa-me Sonda-me Quebranta-me, Senhor Transforma-me Enche-me E ousa-me Senhor E ousa-me E ousa-me E ousa-me E ousa-me